Olá, e aí, tudo bem? O que eu vou te falar agora não é sacanagem, mas eu quero que você pare tudo o que está fazendo e que foque sua atenção aqui comigo nos próximos 3 minutos. Porque essa técnica que eu vou te apresentar agora, ela pode potencializar demais o valor de todas as suas realizações aqui pra frente. Sabe quando você realiza um trabalho e a pessoa que recebe não valoriza da mesma maneira ou da forma que deveria valorizar? Ou então quando você tem algo em suas mãos, uma ideia, um produto, um serviço de extremo valor e que as outras pessoas não conseguem enxergar isso? Isso acontece pelo seguinte motivo, ele não está falando a verdade pra você. E não é por mal, é algo natural. Isso acontece devido aos conceitos de camada 1 e camada 2. A camada 1 é aquela que geralmente falamos e a camada 2 é aquela que realmente queremos. Quando nos comunicamos com outras pessoas, geralmente utilizamos a camada 1. A camada 2 fica escondida. Às vezes não achamos importante falar sobre ela. Outras vezes nem percebemos exatamente o que é a camada 2. E pra que você consiga entender certinho como isso funciona na prática, eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei e que me comportei exatamente dessa maneira. Seguinte, eu pratiquei Yoga durante 3 anos e meio da minha vida. Quando eu procurei pelo Yoga, eu queria aprender a meditar. Este sou eu falando através da minha camada 1. Verdadeiramente, eu não queria aprender a meditar. O que eu queria era diminuir minha ansiedade. Esta era a minha camada 2. E por que é importante você entender esse conceito? A diferença entre a camada 1 e a camada 2? Eu só procurei Yoga porque eu vinculei que praticar meditação iria melhorar minha ansiedade. Agora eu te pergunto. Quantas pessoas será que querem melhorar a ansiedade e que não vinculam a meditação como solução pra isso? Perceba que se fosse o Instituto de Yoga tentando vender o seu serviço, comunicando apenas pela camada 1, que é a meditação, ele iria atingir apenas um número pequeno de pessoas. Aquelas que vinculam meditação com a ansiedade. Agora, se ele comunicasse a camada 2, que fala sobre a ansiedade, o seu público aumenta consideravelmente. Ele iria atingir pessoas que de repente nunca ouviram falar em Yoga. E como isso afeta a sua vida? Se hoje você está realizando alguma atividade e a pessoa que está do outro lado não dá o devido valor a ela, provavelmente ela não está enxergando que a sua atividade seja a solução pra necessidade que ela possui hoje. Se você comunicar na camada 2, esta mesma atividade pode ser muito valorizada pela mesma pessoa. Existe uma frase que eu gosto muito e que sintetiza tudo isso que eu falei aqui. Comunique o que a pessoa quer, só que entregue o que a pessoa precisa. Esta frase tem força. Pense nisso. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.